E vamos lá, estamos de volta com mais um vídeo, mais um survival. Bom, então é isso aí, galera. Estamos aqui com o Stalkraft. É, amigo, isso aqui é um Minecraft com Stalker misturado com DZ e por aí vai. E outras coisas no estilo. PVP, mundo aberto, ao mesmo tempo PVE e por aí vai, amigo. E é topzera, tá? Vamos lá, vamos dar uma testada aqui. Use WSD para mover. Pronto, tá movido. E aí, amigo? E agora? Escape de Chernobyl nuclear power plant. Ô, amiga, que se entrar no mundo aberto aqui vai ser só zoeira, hein? Só tiro para tudo quanto é lado, hein? Vamos lá, vamos vazar, um picamulo daqui. Acho que nesse, por enquanto, acho que nesse início aqui é meio que um tutorial. Não temos player ainda, né? Pressione F no cursor. Use o C para usar a energia. Nice. Aí sim, amigo. Mais o quê? Tá marcando aqui embaixo, né? Shift para correr. Mano, muito louco, tá? O jogo lançou agora, aproveita. É de graça. Vamos lá, só tô meio apreensivo aqui, porque eu tenho que pegar uma arma aqui, mano. Tem arma não? Pelo jeito, não tem, hein? Será que tem como ver meu personagem? Visão? Acho que não tem como, né? Não sei, né? Bom, bom trabalho. Eu joguei esse jogo aqui quando teve um beta dele. Aí eu tenho que pegar uma arma aqui agora. Deixa eu ver aqui. Cadê a arma? Onde tá a arma, cara? Pera aí. Ah, eu tenho que pegar a posição aqui, ó. Ah, aperta o tab. Ó. Pra marcar o inimigo. Mais um ali. Ah, onde tá o outro? O amigo. Dois. Voltando um, é? Ah, o outro lá, ó. Nice. Ó, top zero, hein? Press 1. Ah, apareceu a arma aqui agora, ó. Nice. Da hora, tá? Pra comer no tiro? Isso, amigo. No coco. Snipe. Ó que é o outro. Opa, recarrega. Pô, PVPzinho. Deve ser da hora esse aqui, hein? Pô, infelizmente o jogo não tá em português. Infelizmente, cara. Esse jogo que tinha que tá em português, cara. Bom, tá mandando picar a mula daqui. Por aqui. Escape, Chernobyl. Tá. Loot. Macaca, cara. Nossa, o que é isso aqui? Pra voltar a energia. Munição. Faca. E aqui? Isso, amigo. Aí sim, hein? Tá, tudo bem. Mas aí é onde... Como que eu faço me equipar essa bodega aqui, amigo? Diga aí. Quero equipar. Como é que nós faz? O que é isso aqui? Não, isso aqui é bomba. É, mano. BCG. Ah, voltou a energia. Se comungado, voltei a energia. Não devia ter voltado, cara. Ó, perdi minha energia. Tem quatro. Deixa eu ver aqui. Ah, Shift Equipe. Tá. Nossa, mano. Tem muita coisa aqui, cara. Point, remove, interface. Stock. Clip. Clip. Nossa, tem muita coisa aqui, amigo. Bom, tá trancado. Não posso mexer ainda. Infelizmente, tá em inglês. Mas é isso aí. Parece que é Open Inventor. Ah, tá. Aí sim, amigo. Você consegue, favorito, número. Ok, de 1 a 9. C. E aperta o número. Como é que é? Number. Ok, 1 a 9. Use o item favoritando. Pressione o C e siga o correspondente. Bom, aqui tem essa arma que fica aqui, né? Essa provavelmente é aqui. Essa K. Então, vamos deixar quieto aqui. Vamos colocar pra cá. A energia, já sabe que é o C que usa. Então, tá de boa. Tá nice. Tem uma granada aqui. A faca. Bom, tá aqui, né? Note. Tá ok. Nice. Isso. Aí sim, amigo. Aí a coisa muda. Maravilha. Nice. E agora, vamos pra onde? Pressione o elevador, botão F. Use o elevador. Estamos usando. E é isso aí. Ah, o joguinho é igual Minecraft, cara. Sente o drama aí. Bom, esse aqui eu já joguei essa parte aqui, cara. Esse aqui, ele é um tutorial, né? Escuridão da bexiga aqui, mano. Enable N. Night Fission. Uh, topzera, hein? Aí sim, amigo. Bom, o que é isso aqui, cara? Acho que isso aqui deve ser igual uma planta, igual uma receita, hein? Opa, opa. Pode remover o Night Vs. Só quando tiver escuridão mesmo, a gente coloca o Night Vs, né? Recarrega aí. Ou não precisa? Não precisa, né? Ah, escreveu o PVP, cara. O PVP vai ser da hora, hein? Z. Pressione o Z, tá. Mandando a pressão Z aqui por algum motivo. Ah, pra me agachar, cara. Mano, não curti muito botão sem no Z, não, cara. É, sei lá, hein? Se agachar no Z, cara. Nossa, mó nóia. Levanta aí. Ó, tem um outro lugar pra ir vir aqui, né? Não, tem que ficar agachadão aqui. Não curti muito esse agachado aqui, ser dessa forma, não. Ah, é aqui mesmo, cara? Eita, caramba. QW, Nets Leader, Q... Nossa, mano. Nem me lembrava. Eu esqueci desse local aqui. Aqui é cabuloso, mano. Tem que apertar o Q pra subir. Pra subir na escada. O comandinho aqui, não sou muito fã, não. Ó, me lasquei. Sabia que eu ia me lascar aqui. Vamos de novo. Z novamente. E é isso aí. Mano, como que eu vou pular isso aqui, cara? Tenho certeza que é aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Será que é aqui mesmo, cara? Caramba, cara. Eu vou ter que pular isso aqui, cara. Mano, como que eu vou pular isso aqui, cara? Isso não é aqui, não, cara. Não tem como ser aqui. Errado. Algo errado aqui, mano. Pra cá não sobe. Eu não me lembro disso aqui. Acho que isso aqui... Não sei se é novo. O que é isso aqui? Ó, usei mais um Fist Head Kit. Pocaria. Vamos lá, vamos embora. Ah, cara. Era aqui embaixo, cara. Nossa, tô viajando. Eita, caramba. Foi pro saco. Tem loot aqui, não? Nossa, só tem três energias, cara. Gastei energia à toa. Não devia ter gastado. Vou fazer o seguinte. Troca aqui. Um tiro no coco. Ó, tem um cara aqui, mano. De onde eu me enxergo, cara? Ó, eu tenho que mexer no mouse. Sensibilidade tá horrível, cara. Tá muito duro. Tem loot, não, cara? Nada ali. Deixa eu ver uma coisa. Um negócio de corpos aqui, mano. Não sei. Não sei se... Não tem como ver nada aqui, não, mano. Ah, tem um loot aqui, cara. Nossa, olha só aqui. Gear. Akai é a mesma. Nossa, que da hora, cara. Vamos colocar aqui, ó. Aí sim, hein. O que é isso aqui? Modificação, esqueleto. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Mesma coisa. Tem munição, não, cara? Tem que ter como remover a munição, né, cara? Ah, vamos levar esse aqui, cara. Vamos ver se eu consigo vender esse depois lá no... Pode ser que eu venha desse aqui, meu. Lá na safe zone, cara. Opa, opa. Pera aí. Fiz bocaria aqui. Pera aí. Fiz alguma merda aqui. Mano, esse aqui é o meu loot, cara. Cara, nossa, cara. Tô viajando, cara. Não entendi, cara. Realmente, eu não entendi. Eu achei que tava looteando, cara. O costume de apertar o E pra você ver as coisas... Ah, é o F, cara. Nossa, que me tranca top ser aqui, cara. Mais munição. É o F. Nossa, tô viajando, amigo. Apertei o E, cara. Ó, é o F, ó. Eu vou levar porque eu não sei se aqui vai vender. Se vender, amigo, maravilha, hein? Aí sim, hein? Vou lootear tudo. Um shotgun, cara. Que da hora. Vou ter que aprender a mexer nesse comando aqui, hein? Essa aqui. Quanto que é massa de distância? Rate Damage 34. E essa? 33. É o seguinte. Não tem como jogar fora, não? Dropa. Dropa. Pega essa aqui. Pega essa munição. Pega essa aqui, ó. 34 de dano. Damage 34. Bem melhor. Agora, pera. Deixa eu ver uma coisa aqui. Mano... Cadê o dano? Estamina, Speed. Ah, tá aqui. Pera aí. Damage 34 também. É. Ah, vamos lá. Como é que é? Nossa, despertar o quê aqui, cara? Eu não curti muito, não, cara. Mas, enfim. É costume, né? É questão de acostumar. Opa. Rádio muito louco aqui. Tem ninguém ali embaixo, não? Não. Vamos lá, amigos. Eu ia sair daqui, cara. Deixa eu ver a faca aqui. Será que isso aqui quebra, cara? Pera aí. A faca é em qual? Cinco? Não. Não, não quebra. Eu ia sair para o mundo aberto, amigo. Opa. E... Mal pressentimento aqui, amigos. Opa, opa. Rápido. A missão, não sei o quê, em breve aqui, cara. O que que tem aqui? Não tem nada não, né? Me mandou fazer um negócio rápido aqui. Vamos lá. Vamos fazer de uma vez aqui, mano. Rapaz, o bicho tava aqui já. Ah, o desgraçado tava aqui já, cara. Morri, cara. Mas rápido assim? Nossa, eu não olhei a minha energia. Respawn. Nossa, amigo. Tem que ficar de uma energia aqui, cara. Ó o meu loot aqui. Ah, mas não perdi nada por enquanto, não? Brasil Survive Corps. Acho que nessa parte aqui, você não perde nada nesse início aqui. Eita, caramba. Energia. Volta. Recarrega. Trinta e sete de dano, cara. Vou levar. Tchau. Tem mais espaço aqui? Leva também. Põe nós organiza isso aqui. Tá doido? Nossa, tem muita arma aqui. Isso aqui, ó. Tá bom demais pra ser verdade. Isso aqui só pra mostrar, cara. Deixa eu ver uma coisa aqui. Parece que tem lendário isso aqui, cara. Trinta e sete de dano. Ponto de munição. Deixa eu ver aqui. Trinta. É só um tiro só, cara. Mano, o mouse tá muito lento, cara. Tem que aumentar a sensibilidade aqui, ó. Nossa, amigo. Só doideira aqui, ó. Escape do seu... Que que é isso aqui, cara? Olha só isso aqui. Muito louco. Algum material é isso aqui, hein? Ó. Vambora, vambora, vambora. Deixa isso pra lá. Sobe. Use... Não sei o que. Pra se ficar safe. Acho que tá pedindo pra usar isso aqui. É se esconder. É isso mesmo. Eu vou para o saco. Tchau. Eita, cara. Nice. Nossa, arma top aqui, amigo. Vou levar isso tudo aqui. Mas eu tenho certeza que isso aqui eu não vou... No mundo aberto lá, é quase certo de eu não... De isso aqui não... Não usar isso, cara. Eles não vão liberar isso aqui de graça. Não vai mesmo, cara. É muita coisa. Ó, munição aos montes, cara. Nossa, esse knife aqui é muito louco, hein? Olha. Nossa, olha isso aqui, cara. É muito doido, cara. Pera aí. Vamos trocar aqui. Vou trocar. Nossa. Já que eu não vou poder usar isso depois lá no mundo aberto mesmo... Vou usar aqui pra aproveitar e ver como é que é, né? Nossa. Nice. Ó, mas já deu pra sentir o drama aqui, né? Como é que é o esquema das armas, né? Nossa, eu fico pesado com isso aqui. Com essa arma grande aqui, cara. Recarrega, recarrega. Ah, só vou pegar munição aqui, porque não vai caber mais nada aqui, mano. O que é isso aqui? Ó. O raio do botão aqui, cara. Vamos, 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 vamos. Conexão perdidas ali em cima ali, ó. Aquilo ali, acho que é um mapinha, hein? Bom, escapou de Chernobyl. Vamos escapando. Nossa, mano. Isso aqui é muito louco, cara. Parabéns. Nossa, aqui é igual Minecraft mesmo, cara. E agora, e agora? Já recarreguei? O que é isso aqui, cara? Mano, essa arma aqui é cabulos, cara. Tá tremendo tudo aqui, cara. Pega munição aí. Eu não sei se eu nem vou... Não sei se isso aqui eu vou ficar com isso. Nem sei porque eu tô pegando. Bora, bora, bora. Nossa, nem vou pegar nada mais não, cara. Olha o amigo CGzinho aí, ó. Nice. Você é louco, amigo? Aí não, aí lascou, hein? Olha essa bola louca aí. Ó, muito doido, hein? Stalker Craft. É isso aí, amigo. Agora eu acho que a gente é liberado lá pro... É, pra parte lá do... 23 horas. Não, meia-noite 23, né? Bom, sem fora aqui que eu não tô entendendo nada, porque infelizmente tá em inglês. Pronto. Tá aí, Stalker Craft. Craft. Ó, tem aqui Stalkers, tem bandidos. Vocês arroba aqui os bandidos, hein? E tem aqui os Stalkers, né? No caso. Facção Descrição. Freedom, facção Dutch. Sei lá que é isso aqui. Mercenários, Governante. Qual que a gente escolhe? Acho que eu vou escolher Stalker aqui, cara. O nome é... Já disse tudo, né, amigo? Vamos lá, Join. Provavelmente eu vou enfrentar players de outras facções, né? Ah, mano. Vamos andar rápido aqui, infelizmente. Tem inglês. Aí lascou, né? Vocês não tem... Vocês tem que colocar o jogo em português, amigos. Ajudar a nós. Ué, o tanto de coisas que é. Como é que você lê isso tudo, cara? Aí, amigo. Esse aqui já é player. Não, né? Não. Isso aqui eu acho que é... O carinho da historinha. Pert P. Profile online. Tem aqui friends, mapa. Nossa, mano. Olha o chapuleto do mapa. Olha só isso aqui. Que da hora. Rapaz, agora eu não dei dizer isso aqui, hein? Muito louco. Pronto. O P mostra o mapa. Não, o Prêmio mostra o profile, né? Não, o profile... O P abre esse... Tipo, espécie de laptop, né? Friends, map... Provavelmente... Deixa eu ver uma coisa aqui. M. É. É mais ou menos isso. Olha a galera jogando ali, ó. Taxa e vazão. Eu não vi, cara. Se tem servidor Sul-América, cara. Aí lascou, hein? Ó, já tem gente aqui já, ó. Ó, os player aí. Nice. Ó, os caras já tá... Como? Daquele jeito. Isso aqui. Bom, aqui parece ser safe zone. Camaradinhos já tão aqui tudo equipado. Tem isso aqui. Ah, é lá. Aperta o FI. Show profile, DD Fred, Invite Squad, Invite Clan. Ah, não. Isso aqui é um personagem. Isso aqui é um player já, cara. Stone Graft. E isso aqui... Já é. Isso aqui já é, cara. Lá no... Já é o... É o trade mesmo, cara. Não tem nada. Desculpe, right now. Come back depois. Não sei por que que tá mandando eu voltar depois. E aí, man? E aí, man? Ó, tem mais um trade aqui. Vamos ver o que que ele vende. Ou esse aqui é o player, cara? Eu não tô entendendo é nada, cara. Eu acho que isso aqui vai ser no futuro, cara. Pimba, pimba. Tem alguém jogando aqui. Acho que é brasileiro, hein? Eu não tenho nada. Acho e fim de stash. Togo stash. Olha como é que é. E parecido com Minecraft. Bom, então isso aí, galera. Esse aqui é Stallcraft. A gente vai começar a jogar esse jogo aqui. Eu vou começar a jogar esse jogo aqui pra ver se tem algum PVPzinho legal aí fora do... da safe zone. Ó, já tô fora aqui já, hein? Olha só como é que é o lugar. Interessante. O problema é os snipers, né? Mas é um game interessante, amigo. Ó, e uma safe zone. Não sei o quê. E por aí vai. Bom, eu vou ter que jogar mais o game pra poder entender mais o game, né? No caso, né? Muito interessante. Bom, então isso aí, galera. Eu fui por aqui. Até o próximo vídeo! Fui! Ah, deixa eu dar uma olhada no meu inventário aqui. Hum... Tch, tch. Tchau! Tch, tch. Tch. Obrigado.